Se quiser trabalhar, Prefeitura Timão, já pode, viu? Porque o negócio aqui tá louco, viu, meu amigo? Aqui, perto da rodoviária de Timão. O negócio aqui, meu amigo, não tá brinquedo, viu? Olha só como é que a gente tá. Ali é a agência do Bradesco inundada. Tá todo mundo ilhado. E essas horas eles estão aonde? Dormindo. Não tá nem vendo essa chuva todinha. Olha só, olha só. Jesus, parabéns. Meu Deus do céu. Olha só. O tubo tá vindo aí, viu, gente? O tubo tá vindo aí. Bora mudar esse negócio aí, porque como está, não pode ficar. O tubo tá vindo aí, viu? É que é um filo. Se inscreva no canal.